O canal Educa Chico Eu venho apresentar esse processo, que é muito caro para a APA da Baleia Franca, representando os dois colegas que construíram e executaram, Inísi Ito e o Simão Marrou. São analistas ambientais da APA da Baleia Franca, educadores ambientais com uma longa e impecável trajetória. E desde que eles estão na APA, boa parte daquilo que a gente tem sucesso no processo de gestão é resultado dessa forma de pensar e dessa forma de fazer. E eles não estão aqui porque, vejam só, estão de férias. Este é o mapa da APA da Baleia Franca. Nós somos uma tira comprida de 130 quilômetros de costa do Centro-Sul de Santa Catarina. Boa parte, ou a maior parte da APA, é marinha. Agora, a parte que a gente tem continental é, neste momento, que nos demanda esforço e atenção na identificação e mediação de conflitos. Então, para contextualizar esse conflito, essa imagem, ela mostra a barra da Lagoa de Ibiraquela. E por uma dessas coisas que a gente não sabe explicar, porque não participamos do momento de criação da APA, a Lagoa de Ibiraquela, com a importância sociocultural, econômica e ambiental que tem para a região, ela tem só a barra dentro da água. Ela é formada por essas três bacias, e essa imagem aqui mostra a barra aberta. Antigamente, antes do turismo de massa chegar na região, o processo de abertura da barra era feito pelos mestres, principais lideranças pesqueiras artesanais da região. Chegaram os outros usos, como turismo, hospedagem, gastronomia, esportes e construções irregulares na beira da Lagoa. Isso foi potencializando um conflito e uma mudança na dinâmica da abertura da barra. Aos poucos, os pescadores foram sendo relegados a um segundo, terceiro, quase nenhum plano, em função de demandas que surgiam quando o volume de água, em função principalmente da chuva e da barra fechada, crescia muito e as fossas, as construções irregulares, não funcionavam. Então, o processo começou a ser por demanda ou do setor de turismo, com as pousadas ou casas de veraneio. Quando a água subia, as fossas não funcionavam, liga para a Secretaria de Obras da Prefeitura e pede a máquina para abrir. E é claro que a coisa foi chegando a um ponto em que o conflito tomou tal corpo que a Prefeitura de Imbituba, numa dessas demandas fora de época, consultou a APA, entendendo que parte da atribuição era nossa. Na verdade, vou ser sincera, A verdade é que a Prefeitura não nos consultou num ato de respeito institucional. A Prefeitura estava lá abrindo, a gente recebeu uma denúncia, foi lá e pegou a Prefeitura com a boca na botija. E aí a gente disse o seguinte, para e vamos sentar para conversar, senão a gente muda a Prefeitura. Às vezes é um posto preciso um pouquinho mais de argumento incisivo. Então a Prefeitura entendeu muito oportuna a questão de a gente sentar, dialogar e conversar. Foi assim que a gente começou. Então, numa troca formal de documentos, propomos à Prefeitura de Imbituba a criação de um grupo institucional de trabalho entre técnicos da APA e técnicos da Prefeitura. Esse grupo trabalhou com a base conceitual na mediação de conflitos por processo de gestão ambiental e elaborou uma metodologia que foi submetida com todo o rito e formalidade à administração da APA e ao gabinete do prefeito. Aprovada a metodologia, fomos a campo, identificando os principais setores usuários da lagoa. E chamando para um objetivo. A construção participativa de critérios para definir a melhor forma, a melhor época e procedimentos para a abertura da APA. Os interesses já eram muitos. Desculpa, é verdade. É uma lagoa costeira. Com uma abertura sazonal de barra. A abertura era feita pelos pescadores em épocas, a abertura da barra era feita em épocas com a presença de cardumes ou larvas de camarão. Então, a renovação do estoque da lagoa, além da renovação da água, oxigenação e tudo mais. Respondi? É, a barra é aquele canal ali. É a foz da lagoa, podemos dizer assim. O canal da barra da lagoa de viraquela. O canal da barra é aquilo ali. Os novos interesses, os novos usos, precisavam também ser ouvidos. Por exemplo, entre o setor hoteleiro, que envolvia pousadas e restaurantes, o setor comercial, os moradores, os pescadores, e um novo ator, os esportes radicais de velejo, principalmente. A lagoa de viraquela é considerada, hoje, para os velejadores de kite, de windsurf, um dos melhores pontos do Brasil. Pela qualidade de superfície, da lagoa e de ventos também. E esses atores, principalmente, nunca eram ouvidos no processo de abertura da barra. Houve situações em que a gente tinha campeonatos internacionais de velejo acontecendo e a abertura da barra era feita sem nenhuma consulta formal. Nem a prefeitura, porque isso era uma demanda direta para a Secretaria de Obras emprestar a máquina. Nem a APA, nem a nenhuma outra instituição. Muito menos consultar quem usava, quem tinha os outros usos. Isso gerava uma série de pequenos conflitos pontuais que iam se somando e fazendo um rolo considerável. Então, a metodologia era a básica. Se a gente tem que conversar, vamos conversar com quem? Quem está envolvido com essa história. Então, chamamos, num primeiro momento, as representações daquilo que ocupava e usava a lagoa. Pelos moradores, o emblemático, o incidíssimo pela sua combatividade e postura em relação à defesa da lagoa, o Fórum da Agenda 21 da Lagoa de Virequera. Pelos comerciantes, pousadeiros e restaurantes, a Associação Empresarial de Imbituba, que é a cidade sede da APA e onde a barra da lagoa de Virequera está situada. A colônia de pesca e a Associação de Surfe de Imbituba, que, naquele momento, acolhia todos os outros usos. Fizemos duas reuniões em forma de oficina com cada setor. E é preciso dizer que mesmo a representação formal dos pescadores, que poderia ser um interlocutor com a APA, nesse exato momento, em 2009, quando a gente interferiu, fazia parte de um conjunto de hostilidades à APA por uma confusão que havia com a proposta de reserva extrativista para a lagoa de Virequera. Então, setor comercial, setor empresarial, moradores, de uma forma geral, pescadores que foram induzidos a acreditar que a Resex era uma proibição total da sua atividade, ao contrário, e até mesmo velejadores, todos tinham uma certa reserva para não dizer uma certa hostilidade. Então, a gente não tinha nenhuma situação confortável para fazer esse trabalho. A natureza sem Resex não. Exatamente. Exatamente. Esse era o mote dos contrários da Resex. A natureza sem Resex não. E, nesse processo de duas oficinas por setor, sempre, como eu disse, o referencial teórico era a análise de conflitos e o trabalho voltado para a educação no processo de gestão. Esse é um organogramazinho de como se trabalhou esse processo que a gente chama de negociação social. A parte em azul mostra todos os setores envolvidos e cada oficina dessa, no final, ela retirava quatro representantes para uma reunião final de negociação. E, durante esse trabalho, muita coisa era interessante, porque, quando a gente questionava e provocava como o seu setor velejador impacta a lagoa, eu não. Quem impacta é o pescador. Se a gente perguntava para o pescador, eu não. Quem impacta é o morador que faz a fossa onde não deve. E aí ninguém impactava. Mas, no processo, entendendo que existiam diferentes interesses que precisavam chegar a um acordo, o resultado era interessante. Todo mundo entendia que, para a sua atividade, para o seu uso, para o seu setor, a saúde da lagoa era importante, era fundamental. E esse foi o ponto de consenso. Então, estabelecidos esse consenso, e indicados quatro representantes para os setores, fomos para uma mesa final de negociação, que, evidentemente, estabelecia acordo de convivência, critérios para a negociação, ouvir o outro, entender as diferenças, ser educado na fala, ser mais colaborativo, construtivo do que reativo. São coisas básicas que o bom senso recomenda e nem sempre a gente consegue. E, dessa reunião de negociação, então, feita a compilação de todo esse processo, nós chegamos ao que a gente chama de critérios, ao protocolo de critérios que definem a abertura da barra, da lagoa de vir à queda. Isso implica, nas épocas adequadas, verão, primavera e outono, que tem a presença de cardumes, de cabrão, quadras de maré, que a gente aprendeu com os pescadores que se chama a vorta d'água, e o nível da lagoa. O que os pescadores tradicionalmente usavam como nível da lagoa era um tronco velho com um prédio entre a do jato. Então, emblematicamente, nós validamos o conjunto todo, aquele local como um local de referência de nível de água, e ele tem uma régua hoje, essa foto do meio, é a régua, e ela tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. É bem simples assim, até o ponto A pode ter a fossa que quiser, não funcionando, porque a gente não abre de jeito nenhum. entre o ponto A e o ponto B, se observa todos os outros critérios, a quadra de maré, a presença de larvas ou de cardumes. E, como resultado de negociação, essa reunião de negociação, formou-se um comitê gestor do processo. Esse comitê gestor, ele tem um representante de cada um desses setores, moradores, esportistas, instituições e pescadores pela colônia de pesca, mas tem também um diferencial que é importante e muito significativo. Tem três pescadores que detêm o notório saber e o conhecimento do manejo da abertura da barra. É gente que se criou ali e que vinham falas durante o processo que eram muito exemplificadoras daquilo que acontecia. Uma fala dizia assim, a Lagoa criou meu avô, a Lagoa criou meu pai, a Lagoa me criou e está criando meu filho. Então, a saúde da Lagoa é importante. Foi e continuou sendo importante. Então, esse comitê, junto com a representação da Prefeitura e da Comissão de Agricultura e Pesca da Câmara de Vendedores de Inglutuba, é que monitora a conjunção dos fatores que levam ao mau atendimento dos critérios. Tinha uma coisa lá chamada o roubo da barra, que eram os grupos diferentes, diferentes grupos de pescadores que, contralhados com um grupo que abria ou mesmo depois do processo instalado, tentavam roubar a barra à noite, ou seja, abrir a barra de forma irregular. e nós tivemos duas tentativas de roubo de barra, depois nunca mais. E as duas últimas safras de camarão da Lavoura de Vilaquera, e eu acho que tem gente aqui que sabe que o camarão da Lavoura de Vilaquera é simplesmente o melhor camarão do mundo. É, gente. É uma conjunção de água salgada com água doce que é única. As duas últimas safras foram excepcionais. Excepcionais. Então, nós entendemos que devolvemos a uma comunidade tradicional a dignidade com o poder um pouco melhor distribuído nas decisões. Envolvemos os outros setores. E consideramos que esse resultado ele é tímido perto do que ainda existem de demandas na própria Lavoura de Vilaquera. A questão é se a Reserx um dia vai sair da trava política que tem no governo do Estado de Santa Catarina, se uma outra proposta que envolve mais atual, mas ainda não formalizada, muito menos encaminhada, de inclusão das lagoas dentro da APA, ou se simplesmente se promove uma urgente regularização na questão do saneamento básico. As pautas são muitas que surgem da lagoa. A gente foi obrigada a ter um foco. E com esse foco, chamar a atenção que se a gente não tem subsídio científico, que foi uma das acusações que vieram com esse processo, nós fomos denunciados no Ministério Público, mas o Ministério Público entendeu que era um excelente processo de democracia ambiental. Se a gente não tinha subsídio científico, a gente tinha bom senso, conhecimento tradicional. Isso é suficiente para um acordo que contempla essa atividade, resgata a dignidade dessa atividade e, de certa forma, é o que está garantindo a saúde da lagoa. É isso, gente. Muito obrigada. 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 Obrigado.